Depois de rodar 1.600 quilômetros com a nossa Kombi, chegamos na capital do Brasil. Chegamos em Brasília. No vídeo passado criamos um conteúdo bem legal sobre essa cidade. E agora seguimos viagem até o nosso destino final, Chapada dos Veadeiros. Onde finalmente vamos encontrar todos os nossos amigos que fizemos na estrada. Bora com a gente para mais essa aventura. Nossa primeira parada foi na Vila São Jorge. Temos essa pizza maravilhosa na Pizzaria Lua Nova. A partir daqui ainda tínhamos mais alguns quilômetros pela frente para chegar até a fazenda. Onde a gente vai passar os próximos cinco dias. Onde a gente vai passar os próximos dias. E depois de muita poeira e estrada de chão, chegamos na fazenda. O reencontro com os amigos da estrada é emocionante. Foram tantos momentos juntos e agora depois de dois anos toda essa turma reunida de novo. É claro que faltou muita gente. Mas ainda vai ter oportunidade para reencontrar todos novamente. Olha aí gente, primeira vez nossa provando feijão tropeiro. Vamos ver. Almoço preparado aqui na fazenda, feijão tropeiro. Vamos provar. Bora, prova aí. Como é que é? Hummm. Galera, depois de um almoço daqueles, tive que tirar uma pestana porque estava muito cansado. E agora chegou a hora da programação de um passeio aqui na fazenda mesmo. E ó, fazia tempo que eu não vivia um calor tão quente. Mas temos uma espátima bem geladinha para nos acompanhar nesse passeio, né? Isso aí. A gente vai conhecer o poço que é aqui da fazenda. Ele não é um lugar tão turístico porque ele é privado aqui da fazenda, né? Mas a gente vai lá, fica um quilômetro daqui e a gente vai de carro. Porque o sol, Deus me liga. É um sol para cada cabeça, gente. Pelo amor de Deus. Pensa no sol. Mas o lugar bonito, hein? Um lugarzinho muito top aqui. Com a minha jurema está aí, ó. Toldinho aprovado, 100%. E aí, Bru? Esse toldo aí está salvando, né? Nossa, agora eu percebo quanta falta fez durante a nossa viagem lá, né? Vou colocar meu óculos lá da IVS do Francisco Beltrão. Já fica a indicação aí para vocês. Vou deixar o arroba do Instagram aqui para eles. Aqui para vocês, no caso. Vou deixar o arroba aqui. Para quem é de Francisco Beltrão em região, melhor preço da cidade. Isso mesmo. Lembrando que é muito importante que a gente conhece só um óculos escuro, né? Pega o meu lá também, para garantir. Senta, velho. Baixo. Baixo. Por que? 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 E a farofada está completa, né, gente? Embarcamos em três carros super lotados e estamos indo para Cachoeira. O Gabriel falou que era uma cachoeira, mas na verdade é o Poço do Enigma. Estou com dor nas costas, vocês vão ver como é que eu vou curar. Consegui chegar aqui com muita dor nas costas, mas em homenagem ao meu amigo Diego do Next Sunset, vou estralar as costas agora. Aí, ó, passou já, ó. Melhora na hora? Na hora, na hora. Vem cá para o clima, já vou. Vem cá para o clima, já vou. E aí, gente, a água está calma. Chegando a chapada, finge que você vai deixar o clima. Está boa? Nossa, porra, outra lágrima. Já anoiteceu por aqui, um pouquinho da nossa vida real. Nosso todo está servindo de varal, minha gente. Gostamos muito dessa nova funcionalidade do novo todo. E vim mostrar para vocês o que a Bruna está aprontando. Vou fazer uma caipira de limão. Essa cachaça 51 que a gente comprou, né, Gabi? Com 51, Mundial do Palmeiras. Mas aí, tu sabe fazer caipira ou não? Eu não, eu fui pesquisar no Google como fazia. Meu Deus do céu. Mas essa faca não está cortando nada, pelo jeito. Pois é, um afiador de faca aqui. Tem que usar outra faca. Uma faca. Gente, mostrar para vocês o lugarzinho que a gente está é muito especial. Agora à noite ele fica muito agradável. Olha só isso. Um pôr-do-sol maravilhoso. E essas luzinhas aí dão um charme no local. Parece aqueles lugares lá, tipo de restaurante, bem aconchegante. Até uma musiquinha de fundo está tocando no mesmo estilo. Né, Bruno? Muito bom, né? Na verdade, até eu estava falando agora ali, eu estava pensando que a música está no estilo de restaurante mesmo. E a gente está com dificuldade mesmo para fazer caipira. Agora não sabemos se vai casca na caipira ou se não vai casca. Comenta aí nesse vídeo se você faz limão, é, faz limão, faz a caipira com a casca ou sem a casca. Olha só, a Bruna já tinha cortado aqui, ó. Olha isso. Eu não tinha a casca. Tinha cortado com a casca e daí agora vai tirar a casca. Não deu o Google? É que eu acho que o limão normal, sabe o limão caipira que a gente chama? Ele vai com a casca, mas esse aqui eu acho que não, porque ele fica meio azedo. Eu acho que na verdade esse aqui vai com a casca e o outro não. Bom, não sei, né? Não sei. Vamos fazer a primeira. E comenta aí nesse vídeo. Você que sabe fazer caipira, manda para nós aí, porque a gente não sabe fazer caipira. Então manda para nós aí a forma que você faz a caipira aí. E quando você estiver, quando a gente estiver passando pela sua cidade, pode ser que a gente vá na sua casa e provar uma caipira, né? E aí, Bru, o que a gente sabe fazer à base de limão e cachaça? Geladinho de caipirinha. Daí a gente faz com o suco, né, na verdade, de limão. Então fica bem mais fácil. E hoje à noite, para relembrar os velhos tempos aí de viagem pela Argentina, vai ter um cardápio muito típico. E um cardápio que era muito saboroso e... Muito consumido. Muito consumido pelos viajantes aí que fizeram o Ushuaia em 2022 aí. A gente vai fazer choripã, minha gente. Então, fique nesse vídeo aí. Se você não sabe o que é choripã, fique nesse vídeo, porque logo mais a gente vai estar mostrando para você. Dando seguimento na nossa caipira. Então, tá fácil essa caipira. Qual que foi os passos aí, os processos? Ih, não, não vou ensinar não, porque... Nem sabe se vai dar certo? É, calma, vamos ver. Não, acho que vai ficar bom. O que que tá usando aí? Vou usar esse aqui para amassar. Tá dizendo que tem que amassar um pouquinho. Açúcar, gelo... Isso, ó. E a cachaça. E a cachaça, né? Eu acho que é isso, né? É, então, parecia que era água, mas não é água, não. Não, 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 não. E ficou pronto o xeripã. E ficou pronto o xeripã. No noite sem luar. Vida vazia. Vocês viram aí nos vídeos anteriores que a gente chegou aqui no encontro. A gente tá localizado na Chapada dos Viadeiros. E aqui é uma região muito seca, com bastante pó. A gente acabou não mostrando para vocês, mas a gente sofreu quando a gente veio para cá, porque a gente pegou uma estrada de pó. E a nossa tampa traseira, como de várias outras Kombi, entra pó por aqui. A solução... Tem muitos aí que mandam que é colocar outra borracha e outras coisas. Mas a gente achou uma solução um pouquinho mais rápida, porque não é sempre que precisa. Então a gente vai passar a fita aqui, ó. Passa uma fitinha bem vedada, pronto, viu? Já resolveu o problema. A gente chegou sábado por aqui. A gente já fez várias coisas, como vocês viram aí. Fogueira. Teve comida boa. A gente provou feijão tropeiro pela primeira vez. A gente provou tutu de feijão também, as comidas típicas daqui, né? E é nesse espaço que a gente está a aproveitar. Que está de dia e a gente lembrou de gravar. Porque quando a gente está com os amigos, a gente meio que esquece do celular e quer só aproveitar, né? Mas quero mostrar para vocês. Então aqui é a Kombi Jurema. Lá está o Sobre Rotas, o Next Sunset. O pessoal aqui do Vivendo de Mundo. E o Movimento Nomes Digitais, que a gente encontrou lá em Brasília. Estamos todos aqui reunidos. Passando uns dias bem gostoso. E hoje vai ter pescaria, Gabriel? Vamos tentar, né? A petrecha aí de segurança já está na cara, que é o óculos. Como muitos acompanham, a gente sabe que aconteceu um acidente lá no Equador, né? Comigo que eu acabei colocando o olho... Colocando um anzol no olho. Tem até vídeo aí no canal. Se você não viu isso, tenta dar uma procurada aí. Porque, gente, foi o maior perrengue da nossa viagem aí. No ano que a gente viajou um ano, né? E hoje aí a gente aprendeu. Então, muito importante usar óculos para pescar. E muito cuidado. Quando enroscar, você talvez não puxe, corte a linha. Partiu pescaria. Partiu pescaria. E hoje a gente está com visita aqui na Kombi, hein? Olha lá a visita, ó. Olha lá, dá tchau. Tá gostoso, hein? Fresquinho. Fresquinho. O atendimento tá bom? O atendimento tá bom, né? Então, bora. O atendimento tá bom. Vamos lá. Vamos alongar o braço direito. Chegamos então no pesqueiro e restaurante no pé da serra. A gente vai ver a estrutura deles aqui. O Gabriel disse que já está treinando. Como é que é o treinamento, Gabriel? Na verdade aqui é para lambari, né? E aqui é para peixe grande. Bora pescar, minha gente? Já estamos aí com equipamentos montados, açãozinha. Tentar pegar uma tilapinha para começar. E equipamento de segurança sempre no primeiro lugar. Então, bora. Pagou de R$30,00? Tem que pagar, né? Meu Deus, olha o pescador aí. Já perdeu o tal do munhete. A gente estava conversando aqui e o munhete foi para dentro da água. E foi tudo. Foi um grande que pegou, né, Gabi? Ah, deve ter sido um peixe grande. A gente foi tirar uma foto com o Pietro. Vamos deixar a foto aí. Aí o munhete foi para dentro. Agora. Ui! Quase foi a linha também. Meu Deus, Gabriel. Não, a pescaria está começando animada. Animada a pescaria hoje. Ai, Deus. Cuida para não cair dentro da água. Porque é só isso que falta. Quem? O cara que te deu isso? Não, o disso. Vai que você consegue. Segura. Estou segurando. Estou segurando, amor. A boia está lá no fundo. Está lá no fundo. Qualquer coisa eu vou lá para o outro lado. Ele não está entendendo ainda. Eu armei. Fui tirar foto. Deixei o munhete no chão. Levou o vara e tudo. Meu pai amado. Eu falei, olha a Bruna. Aquela ali é só a boia, né? É. Ah, não. Então só jogar na boia. Eu olhei assim. Olha a vara. Bora? Foi a boia. Olha a boia. Você vai pescar com boia, Gui? Não sei. Não sei. Acho que eu vou de boia. Porque se for boia, dá para pegar a vara do Gabriel. Vai por lá, Gui. Lá, Gui. Vai lá. Deixa eu ver se ele vai. Ele levou a vara dele para pegar na água. Então, quando a gente tirava foto, o peixe pegou e levou a vara embora. Olha lá. Pegaram. Cuidado, cuidado. Calma aí. Deixa que eu pego lá. Pera aí. Eu nem estou fazendo nada. Só segura. Pega a sua, senão vai... Vamos lá. Olha lá, mãe. Daí fica firme e vira o rosto. Todo mundo... Você também, Bruna. Sim. É que se eles escaparam, ele vai escapar para lá. Aí, pronto. Foi. Deixa eu desenroscar aqui. Você vai machucar a cama. Ele já pegou aí, já não vai só sair. E o peixe soltou, velho. Graças a Deus. Não, o peixe está aí. Não, é o molinete, filho. Não, mas ele está... Ele está... Sei lá o que está acontecendo. Ele está puxando. É o molinete. Veio dando picadinha. Não, é o molinete, filho. É o molinete. É o molinete. Não tem. O ponto está aí. Ah, está aqui. Sempre salvando nas pescaria o Diego, né? Tem que ter um quarto aqui. Vai arrebentar essa linha, pelo amor... Vai arrebentar, hein? Que Deus. Ah, o anzol está... Não tem mais anzol, né? Tem? Está ali. Está ali. Você tem boia? Não. Falei para você hoje, velho. Não, tem ali. Cuidado aqui. Está vendo, Guilherme? Acho que vai vir, sim. Está vendo? Não, pode ficar de boa. Depois a gente dá um jeito de dar um fio daquele novo, de... Imagina. Imagina, imagina. Nada de ver o que é filho. Imagina. Eu vou ficar aqui. Isso é foda, Guilherme? Gente do céu, pegou! Uhul! Primeira pesca do dia! O meu vai estourar, filho. Não vai aguentar, não. Não vai cansar, ele. E aí, Gabriel, será que vai? Ah, vamos cansar, ele. O que tu acha que é? Não sei, diz que é tamba. Tamba aqui? É. Ó. Eita. Eita. Vai acabar a minha linha. Ixi, Maria. Está correndo a linha. Não deixar ele brigar? Não deixar ele brigar, é muito forte. É. Não. Não pegou, não. Escapou. Não. Perdeu? Escapou. Foi embora. Escapou? Escapou. Estava filmando ali. Foi quase, dessa vez. Na próxima vai. O Gabriel vai precisar investir num mullinete mais forte, né, Gabriel? É, eu preciso de... Opa! Olha quem está falando. Preciso de verbas. O financeiro precisa liberar. Para investir num mullinete mais forte. Quem que é o financeiro? O financeiro é o que está atrás dessa câmera, né? Sabe? Aí... A gente é totalmente dependente do aval, né? Se avalizar, beleza. Esse daqui eu comprei sem saber. Cara, quase ganhei a conta. Não, que mentira. É, é verdade. Mentira. Está saindo o primeiro peixe aí, ó. Olha. O Diego. Pegou um pacu, velho. Ah, o cara pegou até salmão lá na laça. Como é que não vai pegar esses peixinhos aqui, né? O pescador de salmão pegou. O que é? Tacu. Quer ajuda, Diego? Aê! Uhul! Primeiro, hein? Tá bom, equipe? 1x0 para a equipe... A grande família. Não, sai que brilho, cara. Olha o tamanho disso. Tá na boca dela aqui, né? O tamanho do peixe. E agora saiu mais um aqui, ó. Ó. Mais um pacu? Mais um pacuzinho, pacu. Ó lá, tá brigando. Ô, Gabriel, um monte de gente já pegou. O que que tá acontecendo com o meu pescador? Calma, gente. Não precisa ter pressão, não. Acho que eu tô usando um zol muito pequeno também, né? Olha o tamanho dos peixes. Tô com um zolzinho pequenininho. Nem a salsicha não cabe. Oi, Pietro. Oi, cara. Como é que tá a pescaria? Ó. Tá gostando? Tá parceiro, né? Tá pescando com o papai, com a mamãe. É? Olha aí, ó. Tá pego. Vamos ver se vamos conseguir tirar, né? Porque agora não consegui tirar nenhum. Escapou quantos mesmo? Escapou uns quatro, eu acho. Esse tá bem bem chato. Ó. O bicho é braço. Deve pesar uns 30 quilos, mais ou menos. Ih, já começou com as histórias de pescador. Caraca, velho. Caraca, velho. Tá vendo que tava barriga, né? Tá morto? Ô, louco. Tá se fazendo de morto. Tá muito cansado. Bora, vai, hein? Tá indo. Tá indo. Aêêêêê, ó lá. Saiu. Olha o tamanho. Esse tava bem preso, hein, Gabi? Esse tava lá. Olha. Esse foi pego. Vou ter que registrar. Olha isso. Cansou, né, bicho? Cansou, né? Olha aí o tamanho Tá bonito Enquanto o Gabriel vai ficar aqui com o Rafael Pescando Garantido a janta, a gente vai ir pra cachoeira Bora pra cachoeira Eu, o Gui, o Gabi Mais um amigo deles E a esposa dele Esse já tá no banco atrás da Aline Mas o enfeitor é baixinho também Tchau Banho de cachoeira tomado, água gelada, agora a gente está subindo de volta a trilhazinha de 150 metros só, pagamos 30 reais para visitar a cachoeira, agora vamos voltar lá para o Pesca Pag e ver se o Gabriel pegou mais algum peixe. Mas vamos dar certinho, do nada, pagou a conta, motorista, vacanagem, vacanagem, olha, nossa, essa pontinha não é nada, vou confiar, Ui, meus costos. Gente, hoje tivemos o prazer de dar carona para o Next Sunset, para o Diego, para a Mayara, para o Guga e para o Pietro, olha lá, e o Pietro veio dormindo. Cadê o Guga? O Guga já saiu, ó, passeando. Ele não quer ir embora não, ele quer ficar? Ele quer ficar, olha, ele está bem tranquilo. Olha isso, ele continua capotado. Pode ficar aí. Ele curtiu o balancinho. Quer sair? Deixa ele ir. E a gente acabou de chegar lá do pesqueiro, da cachoeira, do sol, do calor, do dia inteiro aí, estamos bem cansados. E agora à noite a gente resolveu fazer um churrasco para aproveitar umas carnes que a gente já tinha descongelado. O Gabriel está animado e cansado ao mesmo tempo, né, Gabriel? Então, bora curtir mais essa noite aqui com o pessoal. Vocês nem acreditam, mas já está acabando a nossa viagem. Meu Deus do céu, né? Passou muito rápido, gente, muito rápido. Claro, a gente tem mais cinco dias de estrada para até chegar em casa, né, tem muita coisa ainda. Só que a Chapada dos Veadeiros tem mais de 300 cachoeiras catalogadas. A gente conheceu duas até. Aqui pertinho, você é uma. Eu conheci duas, o Gabriel conheceu uma. E assim, a gente veio realmente para ficar mais com os amigos e conhecer uma cachoeira que outra. Amanhã a gente vai tentar ir em uma outra cachoeira, mas a gente não vai conseguir prometer, né? A gente vai tentar curtir os amigos que estão indo embora, que é o Sobre Rotas, o Gabi... A Gabi e o Gui. A Gabi e o Gui. E o pessoal também, o Diego e a Maiara, o Pietro, que é uma gracinha. Ele dá risada para tudo. Curtir esse reencontro aqui, pessoal. E quem sabe... Logo a gente volta, né? Volta viajada e vai ter mais tempo. Daria para a gente ficar mais tempo. No momento não dá, a gente tem que voltar a trabalhar. Tem o nosso compromisso lá na nossa cidade. Mas, com o apoio de vocês aí, curtindo, se inscrevendo no nosso canal... Futuramente a gente volta para a estrada aí, trazendo conteúdo para vocês aí, duas, três vezes por semana. Lembram da fita que a gente passou mais cedo? Olha a poeira dessa Kombi. Vou passar o dedo aqui, ó. Olha isso aqui. Então, imagina isso aqui entrando. Porque isso aqui entra, ó. Essas viradas aqui, ó. Não protege. A nossa borracha nunca encaixou. Então, imagina só toda essa poeirinha aqui, ó. Entrando lá dentro da Kombi. Meu Deus do céu, velho. Bora tirar agora o que a gente precisa esfriar. Pois é, tem que esfriar. Tem que abrir. Amanhã a gente sai e tem que colocar de volta. Mas, nossa, quanta poeira, velho. A gente já está gravando aqui em modo noturno, né? Vamos tirar um pouquinho com a vassourinha. Nossa, me jogou uma poeira aqui. Tirar um pouquinho com a vassourinha aí. O que que deu? Nossa. Muito pó, gente. Mas é assim mesmo. Aqui o terreno é assim e tem pó mesmo. E a gente está numa época de pó também, né? É, uma época de chuva, época de seca, né? Exato. Aqui faz seis meses de chuva e o restante do ano é seca. E a gente está no período de seca. É. Não que vai chover. Acho que chove praticamente quase todo dia aqui, né? Na época de chuva. Olha só. Olha isso, meu gente. E aí? É uma sensação boa, né? Uma sensação boa. Porque pelo menos a gente sabe que lá dentro não entrou poeira. Abrava aqui, né? Eu quero ver. O que que é? Aqui que está com... Ali tem um machucadinho na tinta, ó. Aqui, ó. Olha lá. Fica só a marquinha. Parece que... O que que parece aí, Bruno? Sei lá. Não sei. Olha ali, ó. Fica só a marca, ó. Então, bora abrir aqui. Ó. Vamos dar uma batida. Olha, que perfeito. Olha, hein? Nossa, quando a gente chegou, estava cheio de pó, gente. Aí tivemos que tirar e bater tudo, né? Passar um paninho. Gente, vocês lembram que eu falei pra vocês que a gente estava morto e cansado, né? Tomamos banho, se organizando tudo. Tá toda a galera lá reunida, jantando já. Quer dizer, terminando a janta já. Porque a gente esqueceu totalmente de gravar, registrar esse momento. Mas, ó. O Gabriel já garantiu a janta. As panelas estão vazias lá. Estão vazias aqui, ó. Então... Ai, tá me dando errado. Então, essa foi a nossa noite. Só descansando. Acho que a gente vai jogar uma mímica ainda, né? Jogar uma mímica. Vai dar ele um gatinho. Depois descansar, né? Porque o dia foi puxado. A gente está bem cansado da pescaria lá. Pegamos muitos peixes. Acho que passou de 100 quilos de peixe que a gente pegou. Mas a gente soltou também, né, velho? Então, fazer o quê? Estamos aí, comendo uma carninha assada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.